Comerciantes que trabalham na Avenida Leitão da Silva em Vitória estão na expectativa pela conclusão das obras. A promessa é de que a avenida fique pronta até o final do ano. A novela Avenida Leitão da Silva está perto do fim. Depois de mais de seis anos entre obras, paralisações e retomadas, a previsão é que o último capítulo aconteça ainda em 2019. E enfim, a obra deve ficar pronta. O final do ano termina e melhorou bastante. Para mim está sendo ótimo. Está difícil, né? Tomara que sim. Durante os quase três quilômetros não tem mais nenhum ponto de interdição total. Em alguns trechos a pista está reduzida para duas faixas, o que acaba deixando o trânsito um pouco mais lento. O fim das obras, além de melhorar o trânsito de Vitória, faz comerciantes acreditarem em dias melhores. E eles afirmam que o movimento de clientes já vem aumentando. O movimento está um pouco ruim, né? Por causa dessa obra aí atrapalha a gente trabalhar. Mas eu acredito que quando terminar essa obra vai melhorar bastante o movimento para a gente. A esperança é que realmente com o final dessa obra o movimento volte a melhorar, aumente, né? E outras lojas também venham também para abrir mais portas de emprego. Realmente temos esperança sim. Em março deste ano, parte da pista foi liberada e agora está recebendo uma ciclovia no canteiro central. Eu acho que precisa melhorar muito aí, entendeu? A gente vê que aqui está tudo fechado, não tem quase entrada nenhuma para dentro da ciclovia. Aqui eu já sofri, quase sofri acidente aqui várias vezes aqui, ó. É carro fechando, é carro jogando para cima da calçada, entendeu? E sem a ciclovia no pé que está aí é complicado. Olha, o DR confirmou que as obras devem ser concluídas até o final de novembro. A gente vai acompanhar.